Do risca-faca para o Bar da Boa Meninas, olha quem tá no Bar da Boa O cara do risca-faca É, o Pepe e o Moreno Uau! Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Pepe, Moreno, o cantor do risca-faca É festa, é festa, é festa do Bar da Boa Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o banco certo da cidade E da mulherada Mulher gostosa Aqui tem demais Mulher do tipo Juliana Paz E as patricias curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no Bar da Boa E as patricias curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no Bar da Boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o banco certo da cidade E da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E as patricias curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no Bar da Boa E as patricias curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no Bar da Boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ei, ei, ei É festa do Bar da Boa Tô legal Tô legal Vai, doideira É mesmo Risca a faca Uuuu Uuuu Juliana Só um pouquinho, só um pouquinho Alô Alô, Pepe, meu alô Quem tá falando? Aqui é o moleque de rua, posso falar com você? Oi? Posso falar com você? Nossa, moleque de rua me ligando O que foi, Pepe? Moleque de rua me ligando aí Dá o tome Dá o tome Quer bebê? Não Deve ser o moleque de novo Alô Alô, Pepe Barê O que você quer, moço? Eu quero cantar uma música pra você Você tem uma música pra mim, é? É Você deixa eu cantar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado, eu vou soltar a batida e você canta, vai Tá legal, tá legal Escuta aí, beleza? Olha o tempo, hein? Tá ouvindo aí? Tá legal Quando eu mandar você cantar, você canta, tá? Um, dois, três, vai, canta! Tô ligando pra você De um orelhão aqui na rua Pra pedir para o senhor Que me tire da rua Você tem muito valor Pepe Moreno, por favor Quando o colágio dá sua Foi no centro de São Paulo Me perdi do meu irmão Eu só tenho nove anos Quero encontrar minha mãe Perdi tudo que eu tinha Sou catador de latia Ferro, velho e papelão Quando eu ando pelas ruas Os carros me jogam lama Batem minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sendo que ninguém me ama Garotinho lindo, ó Eu tô gravando, tá? Me dá uma foda Tira da rua, Pepe Moreno Canta pra mim, vai Tô ouvindo, canta Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Mas o cãozinho também Meus olhos choram com o mar Durmo no banco da praça Enquanto o guarda não vem Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Me dá outra vida bela Pra me voltar a sorrir Me leva embora daqui Em nome do filho dela Tenha fé em Deus E você vai encontrar Sua mãe e seu pai Tô rezando por você Vou lhe ajudar Você vai me ajudar? Venha logo me buscar Me faça esse favor Sou o garoto de rua Sei que não tem o valor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia cedo eu tô Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia cedo eu tô Eu vou te ajudar Olha Como é teu nome? Alô? Alô menino? Menino? Alô? 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 Uh! Oh, oh, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, oh, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ano amor Louco, apaixonado estou Meus olhos ficam brilhando Ao te ver Ao te ver Me deixa te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ama Seu corpo ama Se joga nos meus braços Ele diz que me ama Seus doces beijos Ana, eu quero mais Me leve como hotel E me satisfaz Beijos, beijos, beijos Beijos, beijos, beijos Oh, oh, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Louco, apaixonado estou Meus olhos ficam brilhando Ao te ver Me deixa te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ama Se joga nos meus braços Ele diz que me ama Seus doces beijos Ana, eu quero mais Me leve como hotel E me satisfaz Oh, oh, oh Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Louco, apaixonado estou Oh, oh, oh Ana, amor Oh, oh, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, oh, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Beijos, beijos Ana, amor Louco, apaixonado estou Oh, oh Oh, oh Risca a faca Vai, guitarrista Me copia, vai Tá legal, tá legal, tá legal E aí, escafaca, você viu minha gata por aí, cara? Acabou de passar aqui agora com o motor boy O quê? Você tá brincando O meu vizinho tá de ontem na ligada, é no tal do motor boy A mulher dele já não anda mais com ele, só anda de motor boy E no almoço quem a leva pra comer é o tal do motor boy E no final do expediente quem a pega é o tal do motor boy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, dói, dói Dói, dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói, dói Por causa do motor boy A cabeça dele dói E quando ela vai à sombra, ela chama sempre o mesmo motor boy E vai na feira, vai no shopping, no mercado juntinho do motor boy É de segunda a sexta-feira na garota desse tal do motor boy O engraçado é que ela sai e chega com o mesmo motor boy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Por causa do motor boy A cabeça dele dói Escafaca Olha minha moto aí, ó Olha o barulho da bicha Vai Ei, bagaceiro Pra tirar onda, meu irmão O meu vizinho tá de antena ligada, é no tal do motor boy A mulher dele já não anda mais com ele, só anda de motor boy E no almoço quem a leva pra comer é o tal do motor boy E no final do expediente quem a pega é o tal do motor boy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói E no almoço quem a pega é o tal do motor boy E no almoço quem a pega é o tal do motor boy E no almoço quem a pega é o tal do motor boy O engraçado é que ela sai e chega com o mesmo motor boy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói Por causa do motor boy A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói, por causa do motoboy, a cabeça dele dói Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela que banca a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra me amar segunda-feira Na boca do povo ela é a pior, na boca do lixo ela é a melhor Na boca do povo ela vira todas, na boquinha da garrafa desce sem dó Só anda no luxo, é granulosa demais, ela diz que tá torto, ela quer muito mais Ela faz faculdade, mas já é doutora, formando em sacanagem, faz serviço gerais Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela que banca a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra me amar segunda-feira Na boca do povo ela é a pior, na boca do lixo ela é a melhor Na boca do corpo ela vira todas, na boquinha da garrafa desce sem dó Só anda no luxo, é granulosa demais, ela diz que tá torto, ela quer muito mais Ela faz faculdade, mas já é doutora, formando em sacanagem, faz serviço gerais Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela que banca a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra me amar segunda-feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra me amar segunda-feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra me amar segunda-feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra me amar segunda-feira A CIDADE NO BRASIL Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Risca a faca, vai! Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som O som tá bom demais, tá cheio de gatinha, todo mundo tá dançando, porra da pegadinha O som tá bom demais, tá cheio de gatinha, todo mundo tá dançando, porra da pegadinha Dança galera, um dançado é sonho, ó, é dois, dois pra lá, dois pra cá Porra da pegadinha Risca a faca Dança galera, aqui tá muito bom, quero ver você dançar com barulho do meu som Dois passos pra lá, dois passos pra cá, metro, dedo, guitarrista que a galera quer dançar Dois passos pra lá, dois passos pra cá, metro, dedo, guitarrista que a galera quer dançar Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Dança galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som O som tá bom demais, tá cheio de gatinha Todo mundo tá dançando no forró da pegadinha O som tá bom demais, tá cheio de gatinha Todo mundo tá dançando no forró da pegadinha Aqui tá muito bom o barulho do meu som Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Aqui tá muito bom o barulho do meu som Vou ensinar agora, ó Mendo o dedo, guitarrista, vai Dois passos, tá lá, dois passos Toca, meta o dedo, guitarrista Que a galera quer dançar Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dança, galera, aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dança, galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dança, galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar com o barulho do meu som Dançando no peito da galera, meu amigo, cabra macho, caceteiro, Zé Cidro Porró, olha ele aí, olha ele aí, esse é macho, tá legal, tá legal Só pra quem já sentiu uma grande paixão, Pepe Moreno, te amo Nayara O sonho acabou, temos que tentar reatar o nosso amor, não dá pra ser assim Você me amava, eu te desprezava, só depois que perdia que a gente dá valor Sei que fui fiel, não deu pra segurar, Nayara me perdoa, prometo vou mudar Elas me deixaram, agora fiquem só, escuta o que eu vou te dizer Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Nayara, te amo, te amo, te amo, Nayara Pra quem tá apaixonado, é essa demais O sonho acabou, temos que tentar reatar o nosso amor, não dá pra ser assim Você me amava, eu te desprezava, só depois que perdia que a gente dá valor Sei que fui fiel, não deu pra segurar, Nayara me perdoa, prometo vou mudar Elas me deixaram, agora fiquem só, escuta o que eu vou te dizer Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Júnior Bahia, na guitarra, metodê Te amo, te amo, Nayara Te amo, te amo, né Ei, Joe, meu cunhado é bacana Ela é meu truta, é meu pronto, é meu chegado É irmão da americana Aqui do Bar da Boa Meu cunhado é bacana, meu irmão Perfeja gelada em Brasil Meu truta, meu cunhado E Brasil Ei Joe, meu cunhado é bacana Aqui do Bar da Boa Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Ei Joe, meu cunhado é bacana Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Ele é norte-americano Quer conhecer o Brasil Ele quer beber, curtir, dançar Ele tem muito dólar pra gastar Na América é só zoeira E aqui vai ser só curtição Meu cunhado é doideira Canta aí meu irmão Ei Joe, meu cunhado é bacana Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Ei Joe, meu cunhado é bacana Brasil espírita, meu cunhado é bacana Brasil espírita, meu bruto, meu bruto, meu chegado É irmão da Americana Save nação regueira Do Rio de Janeiro, da Bahia Do Maranhão Yeah, Brasil Espírita, Brasil Nação regueira É o reggae do cunhado americano E aí Joe, meu cunhado é bacana E aí Joe, meu cunhado é bacana Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Ei Joe É meu cunhado, meu truta, meu brother Meu cunhado é bacana Espírita, Brasil espírita Ei, 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 ei Oh, oh Ei Joe Meu cunhado é bacana Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Let's go, let's go, let's go Ei Joe Meu cunhado é bacana Come on Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Ele é norte-americano Quer conhecer o Brasil Ele quer beber, curtir, dançar Ele tem muito money pra gastar Na América é só zoeira E aqui vai ser só curtição Meu cunhado é doideira Canta aí, meu irmão Ei Joe Meu cunhado é bacana Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Ei Joe Conta cunhado Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Ei Joe Come on Brasil É irmão da Americana Ei Joe Meu cunhado é bacana Quero ouvir meu cunhado É meu truta, é meu brother Irmão da Americana É seu meu cunhado Ei Joe Yeah, yeah Come on, come on, come on Let's go Brasil É irmão da Americana Thank you Ei Joe Take meu cunhado Chris Capaglia, singer Pepe Moreno Ele é meu truta, meu brother, meu chegado É irmão da Americana Come on, come on, come on Brasil is beautiful Esse é meu cunhado Pepe, Tareno, o cantor do Risca Faca Mina Mina, por que não entra na minha? Se você me der uma chance Que sabe, eu possa te fazer feliz Sei Que não vai ser tão fácil assim Mas se você disser que sim Faço tudo o que um dia eu previ Da janela do apê Às vezes eu te vejo passar Dá uma vontade louca de sair e te acompanhar É uma pena que você ainda não percebeu Que o grande amor da sua vida pode ser eu Que o grande amor da sua vida pode ser eu Tenho todo o tempo do mundo pra te esperar O amor que estou guardando aqui, meu bem, é pra te dar É uma pena que você ainda não percebeu Que o grande amor da sua vida pode ser eu Tenho todo o tempo do mundo pra te esperar O amor que estou guardando aqui, meu bem, é pra te dar Mina, por que não entra na minha? Se você me der uma chance Quem sabe, eu possa te fazer feliz Sei Que não vai ser tão fácil assim Mas se você disser que sim Faço tudo o que um dia eu previ Da janela do apê Às vezes eu te vejo passar Dá uma vontade louca de sair e te acompanhar É uma pena que você ainda não percebeu Que o grande amor da sua vida pode ser eu Tenho todo o tempo do mundo pra te esperar O amor que estou guardando aqui, meu bem, é pra te dar É uma pena que você ainda não percebeu Que o grande amor da sua vida pode ser eu Tenho todo o tempo do mundo pra te esperar O amor que estou guardando aqui, meu bem, é pra te dar Já descobri por que gamei nessa gatinha É que eu tomei café coado na calcinha Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Bebe, Moreno, o cantor do Risca Faca Eu fui na casa dela Eu fui na casa dela Pra gente namorar Pra gente namorar Falei coisas tão bonitas Só pra ela escutar Na hora de eu ir embora Ela foi lá na cozinha E me trouxe um cafezinho Cheirazinho Coado na sua calcinha Já descobri por que gamei nessa gatinha É que eu tomei café coado na calcinha Já descobri por que gamei nessa gatinha É que eu tomei café coado na calcinha É, cafezinho, hein Aí galera, fica esperto com essa onda de cafezinho, hein, meu irmão É, o bagulho é louco, cara Eu fui na casa dela Pra gente namorar Falei coisas tão bonitas Só pra ela escutar Na hora de eu ir embora Ela foi lá na cozinha E me trouxe um cafezinho Cheirazinho Coado na sua calcinha Já descobri por que gamei nessa gatinha É que eu tomei café coado na calcinha Já descobri por que gamei nessa gatinha É que eu tomei café coado na calcinha Já descobri porque gamei nessa gatinha É que eu tomei café quadro na calcinha Já descobri porque gamei nessa gatinha É que eu tomei café quadro na calcinha Tá legal, tá legal, tá legal Ela bebeu no par da boi e dá assim ó Você bebeu pra me dizer, que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu, com esse papo que não gosta mais de mim Não faz assim não, tem, pisca a faca Você sabe que eu sou louco por você, quando eu te conheci, logo me apaixonei Não sei porque, isso tá acontecendo, se todo meu amor, a você entreguei Há muito tempo, que eu estou te observando, sempre estou te olhando, não sei mais o que fazer Meu coração, tá vivendo uma agonia, disparando todo dia, não sei mais o que fazer Na minha vida, tudo ficou diferente, eu fiquei muito contente, foi bom te conhecer Eu só te peço, se isso for brincadeira, gata deixa de zoeira, vem me matar de prazer Você bebeu pra me dizer, que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu, com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu pra me dizer, que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu, com esse papo que não gosta mais de mim Você sabe que eu sou louco por você, quando eu te conheci, logo me apaixonei Não sei porque, isso tá acontecendo, se todo meu amor, a você entreguei Há muito tempo, que eu estou te observando, sempre estou te olhando, não sei mais o que fazer Meu coração, tá vivendo uma agonia, disparando todo dia, com medo de te perder Na minha vida, tudo ficou diferente, eu fiquei muito contente, foi bom te conhecer Eu só te peço, se isso for brincadeira, gata deixa de zoeira, vem me matar de prazer Você bebeu pra me dizer, que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu, com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu pra me dizer, que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu, com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu pra me dizer, que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu, com esse papo que não gosta mais de mim Você é legal, você é legal, você é legal Índio quer beber Alô, gassó Índio quer beber Índio quer beber Índio apaixonou pela índia, índio agora quer beber Eu vou na aldeia dela Vou conversar com o cacique Vou pedir pra ele Pra ela namorar comigo Namorar comigo Eu gostei dela Ela também gostou de mim Tô louco por ela Ela tá louca Louca por mim Alô, gassó Índio quer beber Índio quer beber Índio apaixonou pela índia, índio agora quer beber Alô, gassó Índio quer beber Índio quer beber Índio apaixonou pela índia, índio agora quer beber Índio quer beber Eu vou na aldeia dela Vou conversar com o cacique Vou pedir pra ele Pra ela namorar comigo Eu gostei dela Eu gostei dela Ela também gostou de mim Tô louco por ela Vamos fazer os curumim Alô, gassó Alô, gassó Índio quer beber Índio apaixonou pela índia, índio agora quer beber Alô, gassó Alô, gassó Índio quer beber Índio apaixonou pela índia, índio agora quer beber Quero ver Vamos lá Traz cachaça Alô, gassó É Índio quer beber Índio quer beber Índio apaixonou pela índia, índio agora quer beber Quer beber Índio quer beber Índio apaixonou pela índia, índio agora quer beber Vai Índio quer beber 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 Vem dançar com o Pepe, vem mascando um chiclete para o clima esquentar Vem nesse swing, esse é o som que te domina, e não pare de dançar Tá legal, tá legal, tá legal Vem dançar com o Pepe, vem mascando um chiclete para o clima esquentar Vem nesse swing, esse é o som que te domina, e não pare de dançar Vem nessa zoeira, vem dançar a noite inteira, hoje o bicho vai pegar Vem nessa zoeira, vem dançar a noite inteira, hoje o bicho vai pegar Agora vai, 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 não pare de dançar Agora vem, 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 que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Agora vai, 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 não pare de dançar Agora vem, 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 que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Vamos agora, balançar até umas horas, hoje o bicho vai pegar Vamos agora, balançar até umas horas, hoje o bicho vai pegar Vem dançar com o Pepe Vem dançar com o Pepe, vem mascando um chiclete para o clima esquentar Vem nesse swing, esse é o som que te domina, e não pare de dançar Vem pra essa zoeira, vem dançar a noite inteira, e não tem hora pra acabar Vem pra essa zoeira, vem dançar a noite inteira, e se a saca vai pegar Agora vai, 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 não pare de dançar Agora vem, 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 que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Agora vai, 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 não pare de dançar Agora vem, 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 que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Vamos agora, balançar até umas horas, hoje o bicho vai pegar Vamos agora, balançar até umas horas, hoje o bicho vai pegar Vamos agora, balançar até umas horas, hoje o bicho vai pegar Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Não bebe não, donada Hello, americana, I love you Hello, americana, I love you Risque a faca Se a americana me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo, seu jeito americano me seduziu Ela é bonita, é gostosa, ela é nota mil Quando eu saio com ela, pra culpção A macharada em cima, botando pressão A night em Hollywood, o bagulho fica loucão Eu não falo inglês, essa é a minha preocupação Essa gata é só minha, ninguém põe a mão Ninguém põe a mão Se eu perder minha gringa, eu vou ficar muito doidão Se a americana me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Se a americana me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo Hello, americana, I love you Se a americana me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo Se a americana me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Seu jeito americano me seduziu, me seduziu Ela é bonita, é gostosa, ela é nota mil É nota mil Quando eu saio com ela, pra curtição Pra curtição A macharada em cima, botando pressão Botando pressão A night em Hollywood, o bagulho fica loucão Fica loucão Eu não falo inglês, essa é a minha preocupação Preocupação Essa gata é só minha Ninguém põe a mão Ninguém põe a mão Se eu perder minha gringa, eu vou ficar muito doidão Se a americana me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo Se a americana me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo Mas se ela me deixar, eu bebo Eu bebo, eu bebo Se a americana me deixar Eu bebo, eu bebo, eu bebo Como posso te esquecer Dizer que não te amo Se eu vivo pra você Meu coração te chama Se você não sai de mim Se você grudou em mim Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Risca a faca Não, não, não Não, não, não Como posso te esquecer Dizer que não te amo Amo Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Meu coração te chama Chama Se você não sai de mim Se você grudou em mim Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor, meu amor Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais vou te deixar Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais vou te deixar Juro Tchau, tchau. Tchau, tchau.